Uma melhoria, uma cidade que cresce e está crescendo, 64 anos agora, sábado vai completar 64 anos, então é uma jovem cidade, jovem cidade, então acho que nós estamos no caminho certo e vai crescer cada vez mais e acertar os problemas da nossa cidade aos poucos. A melhor parte do nosso programa é isso aí, Roberto, que eu falo para você, isso aí se chama Real Beach, Burger and Beer, valeu Dom, valeu Peu, uma batatinha, como é que chama essa batata aqui, você que gosta de batata, batata, tem um nome, essa batata rústica, batata rústica, isso aí é, batata rústica ao alho, com esse molhinho perfeito aí do Real Beach, então pessoal, o Real Beach sempre nos engordando aí, o nosso diferencial do podcast aí, fica à vontade, Roberto, vou mandar os alunos para quem está nos assistindo aqui, eu entrei e saio aqui, a dona Roseli Gimenez já está aqui nos assistindo, mandou um abraço para o senhor aqui, falou para você não abandonar o PVS, depois você vai falar o que é o PVS, que eu nem desconfio do que é o PVS. Certo, vamos falar assim. Meu velhador e amigo João Pedro de Lara, o Marcão, o nosso secretário Major Dutra está nos assistindo, o Cris, meu primo, o Edmilson, a Tata Barreiros está de olho no Sávio aqui, e eu entrei e saí aqui, não sei mais quem é a galera aqui que está nos assistindo, porque pensa num cara que é prego na informática, sou eu, viu? Eu entro e saio aqui, eu entro e saio aqui e não vejo aí. Deixa eu só aproveitar também, Roberto, para avisar o pessoal aí, para quem está nos assistindo aí, compartilhar nossa live, nós temos vários brindes aí hoje, primeiro é dois par de ingressos para o Circo Las Vegas, que está lá na João Abel, para agora, para quarta-feira às 8h30, setor central, então está lá o Circo, quem quiser concorrer a esse ingresso aqui, compartilhe nossa live, manda um quero participar, aí qualquer coisa que depois as nossas fechadetes com o Peruíbe vai fazer o sorteio. Ou é o Sávio ou é o Douglas, nossas fechadetes aí? É isso que eu ia perguntar, fechadetes? Então, o pessoal quiser o ingresso aí, não só o ingresso para o Circo, mas nós vamos ter uns eventos aí na praia, o maior carnaval da Baixada aí, que vai começar, o Consegue vai estar fervendo quinta-feira, próxima quinta-feira, depois desse carnaval, tenho certeza disso, vai faltar cadeira. É dia 2. É dia 2? Não, é março, se eu não me engano, é a primeira quinta-feira de março. Primeira quinta-feira vai estar de 6, é segunda, 7, 8, não, é... Acho que é 5. Acho que é 5, não, 5 é sábado, se eu não me engano. Então é dia 3. É por aí, então. Vai estar lá, vai faltar a cadeira, o Dutra, o Cosme, Medina, Capitão Flávio, pode preparar as orelhas. Doutor Marcos. Doutor Marcos, prefeito Luiz Maurício. Podem preparar as orelhas aí, que o Consegue vai estar gostosinho quinta-feira que vem. Mas tudo isso aí. Entrei e saí de novo aqui, vou mandar um abraço para o meu querido, eterno presidente da Câmara, Rafael, meu parceiraço, meu amigo que eu adquiri na política, vou mandar um abraço para todos. Roberto, falou um pouquinho da sua vida aí, suas particularidades, como chegou em Peruíbe, né? E acho que o assunto principal que nós vamos dar mais ênfase aí, né? Estivemos aqui com o... Fugiu, o Capitão Flávio, no podcast passado. Falamos alguma coisa também, quais foram os erros, o que aconteceu no nosso Natal, virado de ano, né? Que tivemos algumas situações, né? De... Não só de roubo e furtos, né? Mas também de perturbação do sosseio, que eu acho que é a... Que é a grande vilã ainda da nossa história de Peruíbe, né? Nós estamos recebendo muito... Nós não estamos perdendo nossos veranistas, né? Que eu sempre bati na tecla de a gente tentar trazer de volta nossos veranistas, que é o cara que gasta aqui, que tem casa aqui, que quer uma cidade boa, né? E alguns turistas de qualidade para os bardeneiros, né? Então, sempre falei isso aí. A gente tem uma política pública para tentar evitar isso, né? E também tem ênfase naquilo que eu te falei. Pensar que aqui é uma cidade turística, a gente também não pode fechar os olhos dos nossos comerciantes. Porque a grande maioria do nosso comércio depende do turismo, né? Então, posso dizer que 90%, eu acho, que depende do turismo, né? Então, eu sou contador. Meu cliente, se não vender, não paga a contabilidade, né? Então, tudo isso aí equivale ao que a gente precisa pensar, né? Não podemos ter uma cidade baderna, né? Mas também temos que pensar no comércio e vai ter. Eu acho que tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso de tudo isso, né? Primeiro, eu queria que você respondesse a dona Roseli e me explicasse o que é o PVS. Oi, Roseli. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? O PVS nunca vai ser abandonado, muito pelo contrário, né? Ele já está homologado e isso veio para ficar e não vai nos abandonar, não. O programa de vizinhança solidária é um programa feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Onde funciona da seguinte forma, é muito interessante, muito interessante. Você tem um grupo dentro de uma rua, né? Com vários moradores. E, na realidade, é um dar assessoramento para o outro. Olha, você está passando alguém suspeito, alguma coisa, ou parou um carro que não costumeiramente está nesse local. Então, os moradores se comunicam uns com os outros, né? Dentro do grupo deles. E tem um tutor que fica direto no nosso grupo, né? Então, só os tutores, porque senão você imagina, não sei quantos... Hoje nós temos aí, por volta, por baixo, entre 4 a 5 mil pessoas participando do programa. São 36 grupos de vizinhança solidária que veio realmente para ficar em Peruíbe. Então, a partir daí, há essa comunicação. Quando há algum tipo de ocorrência, é passada para o tutor do grupo e ele se comunica aonde o capitão Flávio participa, obviamente, e os policiais também que fazem as rondas, né? E, além disso, o que eu acho muito interessante, muito, deu muito certo, foi com relação à visita dos policiais constantemente nesses tutores. Então, constantemente, a polícia está passando nesses locais. Então, é assim, quando a polícia está presente, o bandido está ausente. E isso ajudou muito, mas muito, né? A constância nessas visitas. Inclusive, hoje, eu estive lá com a Cabo Barcelos e o Cabo Oshiro, né? São pessoas, assim, que se dedicam demais, demais. E nós tivemos um resultado, assim, muito bom. O índice de furtos e roubos, até o capitão Flávio pode falar sobre isso, que ele é um grande incentivador do programa Vizinha Solidária. E os números provam isso, provam. E cada vez mais a gente está conseguindo os grupos aí. Porque, assim, é uma constante da polícia. E o mais interessante é que você tem o contato com os policiais militares. Porque, muitas vezes, as pessoas veem o policial militar armado de farda e você acaba não conhecendo a pessoa em si, né? O trabalho que ele faz, que é um trabalho realmente desgastante, tá? Tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que gostar. Você não tenha dúvida nenhuma, porque, se não... Inclusive, levantando sobre esse assunto, por que o PVS deu certo também, acho que foi o ano passado que foi feita a homologação, né? Você precisa ter o PVS homologado para que, a partir daí, você possa formar os grupos, né? Ter os tutores. E, na época, quem fez isso foi juntamente comigo. O PVS, na verdade, ele vem de 2015, tá? Com a Alzira, que ela começou. Depois, o Dutra até participou. A Suzana deu um forte pontapé nisso para arrancar. Aí, depois, eu também achei que esse era o caminho. Eu até falei para o Tenente Everton hoje, que é capitão na época. Falei, a melhor forma de contato que você tem com a população é o PVS. E deu muito certo, deu muito certo. Aí, veio o capitão Flávio também, incentivando, sabe? Abrindo caminhos aí, visitando pessoalmente. Então, isso agradou muito as pessoas, tá? Porque elas se sentem seguras também, ao mesmo tempo. Outra coisa, você tem acesso à polícia militar, mas nós não temos, né? Os tutores, eles não têm prioridade no atendimento. Sempre ligar o 9-0 e, a partir daí, você já aposta no grupo, tá? Primeiro o 9-0 sempre. Primeiro o 9-0 sempre. Esse é o canal, porque você não pode ter prioridade no atendimento. Porque aí, senão, você faz uma distinção. Sim. Não tem como, né? Eu quero minha viatura 24 horas na porta da minha casa. E esse é o PVS que nós temos hoje aí com uns resultados, assim, bem interessantes. É que nem eu queria, como eu falei, o capitão estava aqui a semana passada. Mandar um abraço para ele. E não rasgar a seda, porque o cara, nosso amigo, é gente boa demais. E é um cara que eu conheci na prática, né? E que eu vejo, né? Aquele cara que fica atrás de uma mesa, não se esconde na farda, não tem aquela reposição. Um cara que vai para a rua, né? Que eu nunca vi ele deixar de atender alguém. Está sempre solícito, né? Fazendo uma função dele. Eu acho que também isso é uma ajuda aqui que faz a vizinhança solitária. E aí está sempre à frente e fora, né? O trabalho que você já citou outras pessoas que começaram, né? A própria Suzana que deu uma arrancada inicial. E você hoje na frente do Consegue fazendo esse trabalho aí, né? Então, eu acho que é importantíssimo também essa postura do nosso capitão aqui, que reage pela nossa região aí, né? Mandar um abraço mais uma vez para o capitão Flávio aí. Tem que ver. Ele veio aqui depois, bateu o cachimbinho dele. Então, eu ia fumar com o meu pai, meu pai também ia ficar pitando o cachimbo. Porque o pior de tudo, na realidade, foi o começo, né? Foi lá atrás, 2015, onde você começava a formar os grupos, ninguém sabia. O Zira teve uma participação importantíssima aí, que eu te falei para você, veio o Dutra, na realidade, acho que eles queriam montar um negócio lá, mas acabou não dando muito certo. Mas participou aí, que eu te falei, veio a Suzana, também forte com relação a isso. Porque a gente sempre acreditou que o PVS seria uma forma de comunicação e de prevenção muito interessante. Aí houve homologação e a partir daí só temos tendo resultados realmente bem positivos e significativos. É por isso que a Roseli tocou no assunto, porque os problemas vão se resolvendo. Você tem acesso à polícia militar, é um contato mais direto. Como consegue também, ele cria um contato mais direto com o Dutra, com o Medina, com o Tico, com o Cosme, com o próprio Luiz Maurício, com o promotor, com o delegado, com o capitão. Então essa aproximação é que faz realmente com que as pessoas comecem a se sentir mais seguras e falam, pô, eu tenho aonde recorrer. Esse é sempre o objetivo. Você precisa ter alguém que possa recorrer e possa resolver os problemas. Show de bola. Deixa eu mandar só os abraços para o pessoal que entrou aqui. O Rafa, que eu já tinha falado. Grande dupla, grande dupla, grande presidente do Consegue, o Sr. Roberto Lanzato. Meu amigo Fabião, parabéns pelo trabalho, estamos juntos. O Rafa, meu eterno presidente, a Silvia, dando boa noite para nós dois, o Hamilton do Semeano Sorriso. Boa noite, Fábio. Manda um abraço, o Sr. Roberto, já ajudou bastante o nosso projeto. Lá do Semeano Sorriso, mandou um abraço para você e agradecendo pela ajuda com o projeto, que é um puta projeto também, Semeano Sorriso. Quem não quiser, entra nas redes sociais aí, Semeano Sorriso, procura lá. O Hamilton também é incansável, faz um puta trabalho lá, ajudando, como ele mesmo diz aí, levando um sorriso aí nas pessoas aí, com pequenos gestos, mas é incansável também. Parabéns, Hamilton, você. E não tem fim, né? Não, ali não. Ali não tem fim, nem ele. Eu não sei como tem fôlego ali o rapaz dele. Está sempre disposto, né? Ele trabalha lá, tem os trabalhos dele, sai e depois vai fazer a caridade dele diária. Não é uma vez ou outra, não, é diária. É, esse é o diferencial, né? Exatamente. Não é alguma coisa assim, esporádica, né? Exatamente, é diária, ali é diária. Deixa eu ver quem mais aqui. Doutor Silvio Venâncio. Isso. Esse aqui também, viu? Esse grande, doutor Silvio. Um grande abraço ao Roberto Lorenzato, estamos juntos, Silvão. Silvio vai vir aqui, viu? Você já está escalado em breve aí, nossa assessoria vai entrar em contato com vossa excelência para você contar sobre os seus contratos de, 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 dos seus corretores. Ele é corretor do Kid Bengala, ele que faz o seguro do Kid Bengala. Ah, é? É o corretor ilustre do Kid Bengala, é o Silvio Venâncio. Entendeu? É, o que ele tem de tamanho, o Kid Bengala tem de coração, né? Então vai. Eliane Becker, está aqui nos assistindo. Alzira Vasconcelos também, boa noite, Roberto. Não fazemos nada sozinho. O sucesso do PVS é de todos. Gratidão pelo apoio. A dona Alzira Vasconcelos aqui, está aqui. É aquela que eu falei anteriormente, que começou lá com o PVS. Legal, legal. Enzo Gabriel também está assistindo. Felipe Rigo, esse aqui é um dos grandes causadores do carnaval de coisa. A gente vai falar daqui a pouco do Bloco Me Leva. Fábio Felipe, FF. Esse aqui também deve atrapalhar um pouquinho a perturbação do sossego com esses meninos aqui, viu? É. Quando a gente passa os ideios da casa deles, o senhor vai lá bater lá, tá? Eu não, vou ligar para o Medina, para o Dutra. A Zana também está nos assistindo aqui. Grande Andrade. Andrade, não esquece de pintar meu muro lá, hein, cara? Tamo junto aí. Ó, o Silvio mandou um joinha e deu risada aqui. Em breve está conosco aqui. Vai dizer certinho aí como funciona as corretagens extras dele. É, Roberto. Diga. Consegue. É. Da onde veio essa ideia? Vixe. É. Chegou de corretor, chegou Peruíbe, amando Peruíbe. Aí começou a ver os defeitos, o que poderia melhorar. E foi parar no Conselho. Conselho de Segurança Municipal de Peruíbe. Da onde veio essa ideia? Como que o senhor quis? Vou pegar esse biólogo. Não tenho nada para fazer mesmo. É, não tenho nada. Tô de boinha. Entendeu? Tá gostosinho minha vida. Pra que que eu vou para a praia todo dia? O pessoal pensa que é aposentado, mas eu trabalho ainda, eu tenho imobiliária. O pessoal pensa que é molezinha. Eu só preciso, nossa, eu dei uma gafe aqui agora, que eu falei de todo mundo da família e não falei do meu neto querido, que é o Rafinha, pô. Pô, aí, pô. Esqueceu do neto. Olha, não. Ele tá bravo. É que começou a falar, 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 agora fala, peraí, peraí, tá faltando um aqui. É o único neto? É o único neto. Por enquanto é o único. Não, nem precisa falar, porque deve ser mimado pra caramba. Moleque, moleque, a gente, tipo, parceiro, nove anos. Tá com nove anos, já? Tá com nove anos. Então, torce pra algum time decente? Não gosta muito de futebol, não. Ah, não gosta não? Não. Eu comprei aquele álbum de figurinha pra ele, ficou muito empolgado, mas pra colar as figurinhas. Não pelo interesse, pelo futebol. Não é assim. É que nem meu gênero também, é São Paulino, mas não gosta assim. Mas também, eu sou São Paulino, é melhor nem falar de futebol, deve ser por isso. Não sei, eu sou corintiano, tá difícil a situação. O corintiano consegue tentando... Nossa, não tá combinando isso, né? Não tá combinando. Tem alguma coisa errada nesse meio, mas vamos lá. O consegue, quando eu morava lá no Maria Helena Novaes... O Douglas, e algo mais pra mim? O Maria Helena Novaes, as pessoas conhecem como ruínas, né? Exatamente. Porque a Maria Helena, Conveito Velho, Belmira, Jardim Estadio e Jardim Pampas. Aí depois vem Caraíba, que é o contorno. Passou do trevo, todo mundo fala que é ruínas. Eu tentei, inclusive, até mudar esse conceito de lá, mas infelizmente, todo mundo chama de ruínas. Se você chamar pelo nome do bairro, não vai funcionar. Mas é porque antigamente tinha aviação a Barê Bebê, que tinha um ônibus ruínas, que parava no ponto final e todo mundo achava que era ruínas. Acho que ficou, desde o seu sei, por causa do moleque, desde o moleque que pegava ônibus pra aqueles lados de lá e era ruínas. Estou indo pra onde? Estou indo por ruínas. Então, mas comercialmente isso não é muito legal. Com certeza. Aí eu falo, pergunto pra você, você quer morar no ruínas ou quer morar no Jardim Imperador, no Oasis? Entendeu? Teniga um pouco a imagem. Ah, não, ruínas eu não quero. De onde? Sabe? Tem um padre voador lá. É, então eu não sei de onde que ele vai aparecer. E o mais importante lá é que os terrenos são grandes. Eu, há 15 anos, quando eu montei o meu escritório lá, construí a minha casa, realmente bem interessante. Aí que começou todo o trabalho de procurar o Consegue, de tentar resolver os problemas de lá. Do Marelo Novaes, enfim, do Ruínas, né? Onde tinham carros, motos, quadriciclos, aviãozinho, todo mundo entrava na praia. E a minha esposa viu que realmente, aí nós começamos com o projeto de coruja e buraqueira, justamente porque os carros subiam nas dunas e começavam a tampar os buracos das corujas, né? Aí foi quando eu conheci o Dutra e tal, teve todo esse envolvimento. Aí acabei indo participar do Consegue para ver se a gente conseguia resolver. Só como membro ali do... Não, só como membro efetivo, como participante. A partir daí, na época, era o João Grandão, que estava como presidente. Hoje ele é meu vice-presidente. E na época, se não me engano, o mais forte era o André de Paula, que estava como presidente também. Depois veio o Paulão, né? Na mudança, dentro da Secretaria de Defesa. Foi a partir daí que começou, na realidade, o interesse, né? Porque eu cobrava muito. E eu brigava... Olha, eu acho que não tem um que eu não tenha brigado, o Fábio. Todos. Briguei com o Luiz Maurício, com o Dutra, com o Medina, com o Cosme... Se o Lorenzato chinês de brigão, né? Sabe, assim, sempre... Mas, assim, às vezes, até de uma forma errada. Exagerava. É, era um exagero, porque eu achava que as coisas podiam ser resolvidas mais facilmente, e não todo aquele processo... Só um parêntese. Está tendo algum feitiço com o feiticeiro hoje? Hoje tem, claro. Está pagando. Claro. Ô, Roberto, fica quieto aí. Pô, até me lembrando... Exatamente. Eu lá em 2007, 2008, quando cheguei pelo EME. Essa, nossa senhora. E não tinha... Praticamente não tinha graça. Se eu não fosse, não tinha graça. Consegue, porque... Os caras gostavam. Gostavam, porque... Aí tinha aquele capetinho, eu falava, Roberto, você não ia falar nada? Exatamente. Então, quando não falava, foi quando a Suzana... Foi quando a Suzana me convidou para ser vice dela. Eu falei, você tem certeza disso? Não tenho, Roberto. Porque ela viu que a gente estava rodando muito e não estava chegando a lugar nenhum. Por quê? Quando você coloca duas pessoas lá na frente, que são o capitão e o delegado, para escutar problemas que não pertencem a eles, não adianta nada. Não adianta nada. Porque o problema era da prefeitura resolver. Então, o que eu disse, até está comentando lá fora. 85%, 80% dos problemas são originários do próprio município. Não é a polícia militar, é a polícia civil que tem que resolver. Foi aí quando eu tinha brigado com o Dutra, com o Luiz Maurício, e teve as novas eleições. A primeira eleição de Peruíbe, do Consegue, foi essa. Nunca tinha havido antes, nunca ninguém queria. Então, você monta uma chapa. Se não tem concorrente, automaticamente você é aclamado. E foi aí que eu sentei com o Luiz Maurício. Falei, pô, sabe, vamos parar com isso. Vamos tentar ver de uma forma diferente. Foi prontamente recebido ele pelo Dutra também. Já deve ser o que ele falou. Vamos quebrar o retrovisor. Exatamente. Foi bem por aí. Vamos apagar isso. Vamos daqui para frente. Falei, olha, só que assim, eu não tenho qualquer tipo de participação política. Eu não sou filiado a qualquer tipo de partido político. Eu vejo assim, aquilo é preto, é preto. Não é porque você tem um partido por trás que diz que é vermelho que as coisas vão ter que ser dessa forma. Mas a gente se dá realmente muito bem. E a partir daí, foi que, conversando com ele, eu falei, Luiz Maurício, eu preciso do secretário de Defesa, eu preciso do diretor de Posturas, que é o Medina, eu preciso do comandante da Guarda, que é o Cosme, eu preciso do Tico, lá do Trânsito. Eu preciso de todo o secretariado lá, porque não adianta colocar os dois lá, não se resolve nada. Você tem a minha palavra, Roberto, e até hoje está sendo cumprida. Tanto Medina, como o Dutra, como o Cosme, todas as reuniões estão lá, todas elas. Nunca faltaram, a não ser uma. Teve um problema aí de particular, de morte na família. Todo o secretariado que a gente chama vai lá. Só que o Cosme é assim. Hoje, o interessante é que as pessoas que vão lá recebem elogios. O que é muito difícil, Fábio. Você remoldar o Cosme, ensinar para as pessoas que, assim, olha, o seu problema não é o capitão e não é o delegado. O seu problema é, vamos supor, a Secretaria de Obras. O seu problema é a Secretaria de Meio Ambiente. O seu problema é a Secretaria de Defesa Social. Então, tudo isso, e hoje as pessoas entenderam esse processo. Então, hoje não tem mais ficar levantando mão, um falando, outro fala. Não, cada um tem a sua senha, faz a sua pergunta, é respondido. Então, mudou bastante. Ficou muito legal. Ficou muito legal, ficou muito legal. Tem que ter gerência agora, né? É, hoje nós temos aí uma média de 50, 60 pessoas participando em cada reunião. Então, isso é gratificante. Os benefícios que a gente conseguiu trazer nessa gestão, junto com a diretoria, né? Que o meu vice-presidente é o João Grandão. Depois o primeiro secretário, Aristeu, eterno secretário, Aristeu. Porque, realmente, ele veio da Polícia Militar, gosta do que faz. O segundo secretário, que é o Vitor, da Pausada Casarão. E o diretor social é o meu amigo Robert, que veio da Polícia Civil também. Então, você vê que existe uma mescla. O João também veio da Polícia Civil, aposentado, mas nunca deixa de ser policial. Então, essas pessoas realmente vêm trazendo grandes benefícios, sabe? A gente briga, luta para ter uma cidade diferenciada. O grande sucesso nosso, na realidade, foi trazer. Porque tinha três pontos em comum. Que era a homologação do PVS, a tão famigerada lei de perturbação do sossego. E ficou faltando só atividade de delegado. Que vamos ver se no próximo mandato a gente consegue fazer. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está aqui. Meu pessoal, come uma batata aí, senão o Dom vai ficar bravo com a gente. O André Dugais também entrou aqui com a gente. Quem mais está aqui? O Gonçalo também está aqui. O Gonçalo precisa ir comer um peixe. Já foi lá no Gonçalo, no restaurante do Gonçalo, no Guaraú? Não, ainda não. Bom, hein? Pode ir também. Vou dar uma passadinha lá. Antônio Júnior Medeiros também está nos assistindo aqui. Boa noite. Pode ir lá no Gonçalo. Gente boa, comida boa, barata, entendeu? Pelo que você come, o atendimento do Gonçalo. Guaraú, estrada Barra do Una, vai embora. Lado esquerdo, não sei qual que é o bairro ali, mas deve ser um pouquinho mais para vir do Guaraú. Quando acaba ali a linha do ônibus, um pouquinho para frente, do lado direito. Não tem como errar o prédio verde lá. Melhor comida do Guaraú é ali do Gonçalo ali. Não, 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 não querendo, não querendo ser do YouTube? Tem alguma coisa aí? Deixa eu ver quem está aí no YouTube. Aqui são três canais aqui, o Roberto, eu só fico no Facebook. Pessoal, aqui tem que ser aqui o... Não, fala alto não, sua mulher vai ouvir. Falou alto aqui, sua mulher colocou. O Ricardo, o Cajian está aqui com a gente aqui, mandando parabéns pelo trabalho do senhor lá. Quem mais está aqui? A Maria Rita Botelho também está nos assistindo. É, a sua esposa, ela está assistindo pelo YouTube. Márcio Renato, Paulo Fernandes, Paulinho Lacaçando Jorge, Adriano Vitor, obrigado pela audiência. Cícero, valeu, estamos juntos aí. Todo mundo aqui também está nos assistindo aqui no Iodoba. Entrou aqui a Cláudia aqui também. Deixa eu só aproveitar, Alberto, tomar uma aula aqui. Fica à vontade. Só falar aqui nossos recadinhos aí, sempre que a gente faz um podcast aí, que são vagas de trabalho. Eu falo que nós temos que oferecer trabalho, porque emprego é muito fácil. Então, todo aqui, mandar um abraço para o seu Mauro, é outro que está na nossa agenda aí. Mas esse pessoal, você está conseguindo pessoal efetivamente para trabalho nessas vagas que estão surgindo ou não? Cara, essas vagas são do PAT, a gente divulga aqui, não sei te dizer isso, que eu falo agora. Seu Mauro e o Rabelo em breve estarão aqui conosco para falar do trabalho lá do PAT, mas vira e mexe sempre muda aqui. Eu acho que vão contratando, mas eu acho que sempre é efetivo, é sempre que é empresa privada que a maioria delas. Então, temos aqui uma vaga de açougueiro, pedindo experiência, auxiliar de engenharia e arquitetura, que manje de Word, Excel e CATE, não sei o que, isso é um programa de engenharia aí. Auxiliar de saúde bucal, uma balconista, cuidador de idoso, outro cuidador de idoso, motorista de caminhão, operador de caixa, vaga PCD. Isso aqui é uma coisa também, essas vagas PCDs, até que eu estou na parte de contabilidade. A partir do E-Social agora, essas vagas aqui para as empresas grandes vão se obrigar a ter. Isso aqui vai ser difícil, não sei como que vai se virar, porque hoje nós temos um programa que se chama E-Social, que é um programa de folha de pagamento autofiscalizador, você mesmo está se fiscalizando. Então, você tem que passar informações para o governo e automaticamente você se fiscaliza. Se você não tiver aquela informação certa, automaticamente o sistema já gera notificações e autuações. E qual que é o... PCDs são pessoas portadoras de deficiência. Ah, tá. Entendeu? Então, empresas de grande porte, com X números de funcionário, é obrigado a ter X vagas PCDs. Aham. Entendeu? Só que você não acha. Você não acha. Aqui, no caso, é... Empresas, como é que McDonald's trabalha com PCD, só que não vê. Quem faz um trabalho muito legal é o Maurício Nery, meu irmão Maurício Nery, junto com a PPDP, que agora é Instituto de Pessoa com Deficiência, que encaminha alguns PCDs. Mas não são todos PCDs que... Você tem um número de pessoas com deficiência em Peruíbe? Eu não, mas eu posso levantar com... Tanto com o Maurício Nery e hoje quem está na pasta da pessoa com deficiência no município é a Karen. Acho que a gente consegue levantar isso aí, mas depois que conheci o Maurício, tem um ano, sim, fazendo trabalho mais próximo de pessoas com deficiência. Temos muitas pessoas com deficiência que falam assim, não, não, as pessoas, ah, a deficiência é Down. Não, tem N deficiência, N deficiência, né? No caso do Maurício, ele é bi-amputado, o pessoal lá, né? A PPDP, que é o Instituto da Pessoa com Deficiência agora, é um braço da APAI, né? A APAI trabalha mais com Down, essas pessoas mais com uma doença um pouco... Doença, não é? É uma deficiência, né? Um pouquinho mais elevada, né? E o Instituto lá do Nery lá trabalha com um braço ali atendendo isso aí, né? A gente sempre, quando fala em deficiência, a gente pensa na APAI, né? E depois agora tem o Instituto, mas tem bastante, né? A gente vê isso assim, e várias idades, né? Várias idades, né? Então tem, mas vou levantar isso, vou pedir... A Karen é uma pessoa boa também para a gente já trazer aqui para falar um pouquinho de deficiência aí, trazendo para fazer convidados. E a brinda essas vagas aí, eu acho que realmente é um caminho, né? Não, é então, isso aqui é uma coisa que eu tenho que até falar com eles por causa do ex-social, isso aqui vai ser comercial obrigatório, e é difícil ter. Hoje você chega, porque o que é a fiscalização hoje do trabalho? É o fiscal, é isso aqui, entendeu? O fiscal, pô, meu, estou em Peruíbe, não consigo, ó, estou aqui, ó, plaquinha aqui, ó, precisa ativar a de PCD, não consigo achar. Fiscal, pô, entendo, deixa para lá, né? Então a maioria tem um bom senso. Agora não, nós vamos ter um sistema fiscalizador, entendeu? A única pessoa que consegue mexer em sistema, que eu saiba, é as urnas eletrônicas aí, né? Sim. Entendeu? Então, eu acho que é a única coisa. Daqui a pouco o Dr. Silvio vai reclamar do que eu estou falando aqui, ó. Não tem a dúvida. Então, nós não temos problemas, assim, e vai surgir várias vagas aí. Eu sei que o Maurício faz um trabalho, encaminha algumas pessoas que têm condição, vai trabalhar com o McDonald's, droga raia, já vi, também PSB. Então, tem algumas empresas, e a maioria traz de fora. Traz de fora. E essas pessoas, elas têm um objetivo, um cuidado muito grande para trabalhar, né? Sim, sim, sim. Muito regrada. Sim, sim. Muito regrada. São certinhas. Lógico, todas têm, como tu fala, fugiu a palavra, limitações. Sim. São limitações, mas são esforçadas, né? São. Você vê trabalhar, quer ajudar, né? Então, é que não entende muito o ser humano de verdade, mas... Exatamente. Eu falo que são eternas... Eu te falo isso porque a minha esposa trabalhou sete anos na Pai. Ah, trabalhou aqui em Perigo? Não, no interior. Então, por isso que a gente tem uma visão diferenciada. No interior também, eu fui vice-presidente da Pai lá também, e a gente sabe as dificuldades que são, não tenho dúvida nenhuma. Se puder abrir esse leque para elas, realmente são pessoas aí que têm um objetivo grande. Mas, na verdade, é assim, tinha pouco conhecimento disso, né? E as empresas, ah, não tenho, né? E agora vai ser obrigado a ter essas vagas de PCDs porque o sistema é fiscalizador, né? Prefeitura mesmo. Prefeitura vai ter que ter vaga PCD. Câmara Municipal vai ter que ter vaga PCD. Entendeu? Isso nós estamos falando de um futuro próximo. Sim. Entendeu? Setembro, se eu não me engano, é o calendário do E-Social para ter isso aí. É que está sempre prorrogando esse E-Social. Esse E-Social é de 2017, se eu não me engano. Está sempre... Não, mais, menos, entendeu? E está sempre prorrogando esse E-Social aí e vai ter bastante essas vagas aí. Continuando aqui, duas vagas de pedreiro, três vagas de passadeira, uma vaga de pintor, uma vaga de professor de pilates. Acho que é o Douglas que está precisando de uma vaga de professor de pilates aí, né? Um técnico de edificações, técnico em segurança do trabalho, entendeu? E uma vaga de vendedor, o famoso representante comercial. Então, essas vagas estão todas no Paticine, que fica lá na rua Jaçanã 31, no centro. Na rua ali, perto da Sabesp, antigo Palace, agora Bola de Neve. O horário de atendimento é das nove às dezesseis. Pode ir lá, será bem recebido pelo meu amigo, senhor Mauro Machado, nosso secretário do comércio. E também o nosso querido Matheus Rabelo, o galã das meninas do Mais Oportunidades. Um abraço para vocês. Roberto, voltando a falar um pouquinho de Consegue, você citou aqui a nossa querida lei. 6141. 4161 de 27 de outubro de 2022. Eu acho que essa lei, quando passou pela Câmara, a gente vai ter todas aquelas reuniões, algumas coisas. Foi aquilo que eu falei para você, puxei a sardinha porque eu sou contador e eu não posso que prejudique os comerciantes, mas eu também acho que o comerciante não pode abusar. Então, acho que tem que ter... Foi aquilo que eu falei no começo, a cidade é uma cidade turística. Não podemos considerar ela uma cidade dormitória, uma cidade pacata, mas que tem aqui também, nós estamos defendendo o turismo, mas que tem um turismo limpo, vamos dizer, de bom senso. Então, essa lei veio para ajudar bastante a perturbação do sossego. Eu acho que, tipo assim, o que eu vejo, quanto ao comércio, muitos comerciantes aceitou a lei, conversamos tanto com o comerciante, você estava presente nas reuniões, junto com músicos, todos aceitaram. A forma da denúncia, porque assim, com todo respeito a toda pessoa, tem sempre aquela sogra, a sua não, que veio e te trouxe para Peruíba, uma sogra boa. Então, mas existem aquelas sogras que caiu do céu, quebrou a vassoura, e está ali querendo encher o saco, assim, qualquer coisinha incomoda. Eu acho que tem que ter. Então, hoje, nós temos uma lei com diretrizes que falam, você pode chegar até aqui, a partir daqui não. E você que está incomodado, você liga, tem que ver se realmente na porta da sua casa está atrapalhando o som do denunciante. Então, acho que isso é um ponto que foi acertado na lei, porque muita coisa, o pessoal ia lá e colocava desse milímetro, é que chama? Desse milímetro. Desse milímetro, na frente da caixa de som do cara que estava cantando. Então, eu tinha muita reclamação de bares que era na frente da praia, que o próprio, o mar agitado dava o número lá, já atrapalhava medir o som. Mas eu acho que a lei veio para ajudar com relação a isso aí. E o que a gente tinha muito problema, ainda continua tendo, mas está começando a doer no bolso, você que é do ramo de corretagem, é dessas casas de veraneios, que é a maioria delas aí, que é a Luga, que é onde faz as badernas. Então, eu tive um problema com o meu vizinho da frente, eu tive um problema com o meu vizinho da frente, com relação à lei, porque ele simplesmente falou, não, eu fui falar com ele, pô, Natal passado, virado ano passado, você me deu trabalho, e por que te deu trabalho? Eu falei, pô, o pessoal que vem, é, o problema não é meu, o problema é seu, você reclama com o pessoal do aplicativo. Meu parceiro, mas você não é o proprietário da casa? Aí ele falou, não, só vou chamar a polícia para mim, a polícia chegou, entreguei a lei para ele, a lei está aqui, fica-se à vontade, faz o barulho que você quiser. Então, é aquilo, ele vai fazer barulho mais uma vez só. Quando chegar a autuação na casa dele, que não é pouca, e a incidência dobra, eu acho que aí vai doer um pouquinho no bolso, o cara vai pensar duas vezes para quem fazer a locação. Então, eu acho que veio para isso. Não sei se queria que você comentasse o que você achou, o que faltou, ou se exagerou em alguma coisa. Está sendo cumprida, você que está, não consegue, mais de perto, eu sei também, mas gostaria que você explanasse a sua opinião, qual a chegada dessa lei e as melhorias que veio para a cidade. Ou, Fábio, só está no papel e não está sendo cumprida. como que está a lei, como que está sendo feito o cumprimento dela, no fato, nas vias de fatos, na prática. Antes de mais nada, ela veio corrigir uma lei de 1984, onde um artigo dizia para você, não pode, e no outro artigo, não, você pode. Olha, em 1984. E não tinha parâmetros. Hoje nós temos a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde foi feito um estudo muito grande para chegar àqueles valores de decibéis em zonas residenciais, em zonas mistas, em zonas de hospitais. Então, foi uma luta, você lembra, realmente muito grande, muito grande, mas onde houve um auê na cidade enorme, porque as pessoas achavam que o mundo ia acabar para se cumprir uma lei. Porque, assim, a pessoa que chega em casa, ela também quer descansar, porque no outro dia ela tem que trabalhar. Ao mesmo tempo, o comerciante precisa entender, e eu acho que entendeu a grande maioria, como os artistas também entenderam, que ninguém está lá para ficar multando ele. É só você ter um limite, meu, porque os limites estavam sendo passados aí de uma forma muito forte, muito forte. Então, chegou um ponto, mesmo a própria defesa, junto com posturas, não tinha uma linha. Então, os decibéis, na outra lei que nós tínhamos, a lei complementar, a 121, que ela subia um pouco a mais, e isso realmente prejudica. Olha, eu como corretor de imóveis, eu vou falar para você, eu encontrei diversos casos em que as pessoas colocam o imóvel à venda, e você vai conversando, principalmente idosos. Vai chegando a um ponto, conversa, conversa, fala, a senhora tem problema com perturbação do sujeito. Como é que o senhor sai, Roberto? Pelo jeito da pessoa... Queria se livrar e ir embora. Sabe ir embora, por quê? Ficam acuados. Aí você senta, conversa, vai batendo papo. A fala, Roberto, a gente se sente, principalmente os idosos, encurralados. Encurralados, porque vai conversar com um bando de funkeiro que vem aqui. Eu não sei que seja contra o funk, eu não gosto do funk. Eu acho que é um abuso de uma forma gritante, que as pessoas se impõem sobre... Acho que não sou o funk. Você colocar uma ópera com um decibéis lá em cima vai te incomodar. É, então, mas o funk é mais agressivo. É, o problema do funk é as palavras, né? E a agressividade que vem, né? É a apologia, é complicado. Então isso causa um medo, um transtorno para as pessoas, principalmente idosas, as crianças com deficiência. Isso é um problema de saúde pública, né? A lei, eu vejo ela muito boa. Inclusive o doutor Silvio foi uma das pessoas que nos ajudaram, assim, muitíssimo, muitíssimo. Ele, o Dutra, o Medina, a Alzira, né? Várias pessoas envolvidas no Consegue, né? Porque, na realidade, quem montou tudo isso, quem foi o precursor do isso, são os cidadãos, né? Eles que vieram. Mas, assim, quando você vai pedir alguma coisa, o que é o Roberto que está pedindo? Não são os cidadãos, é o Roberto. Então você vê que a luta foi grande. Ainda bem, ainda bem que os quiosqueiros viram... Você vê que hoje ninguém está falando sobre multa. O grande problema nosso, que eu vejo, pelo menos que eu vejo, são as casas de veraneio. As casas de veraneio trazem um problema sério. E eu estava conversando com o Medina, com o Dutra, a lei, a partir do momento... Não é agora que você vai resolver o problema. É aí um ano, dois anos, a partir da implementação. É o que você falou, na hora que começar a doer no bolso, isso espalha rapidinho. Com certeza. Espalha rapidinho. Agora, as pessoas precisam entender que, do outro lado, existe uma pessoa também, né? Que precisa de sossego. Ninguém está falando assim, você não vai se divertir, você não vai fazer nada. Não. Mas eu acho que tudo tem um limite. E se a gente conseguir chegar nesse limite, eu acho que fica bom para ambos. E está sendo cumprida? Você acha que está indo? Porque o Medina também veste a camisa, vai embora com a equipe dele, está agiando, o pessoal no abraço lá. Eu sou um também que usa o serviço dele, não tenho dúvida nenhuma, né? O Medina deixou ele fazer cerveja, né? Para... Porque não é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque as solicitações são muitas, né? O que nós temos problema, isso é sabido por todos, é a falta de fiscais. É nosso corpo... O corpo humano é complicado. É complicado. Então, para você ter um fiscal, dois fiscais, é muito pouco uma cidade que recebeu 500 mil pessoas no final do ano. Como é que você vai fazer? Você não faz, você não tem como. Agora, o fiscal chega lá, vai na porta do elemento. Todo mundo já tomou tudo que tinha direito. Funk na altura, 25, 30 lá dentro. É, eu tenho que chamar a polícia militar, porque sozinho, vai apanhar. Se for pedir RG, você... Nossa, vai apanhar. Então, as pessoas também precisam compreender que aqui moram pessoas, porque eles estão acostumados a esse tipo de comportamento. Quando eles chegam aqui, eles querem ter o mesmo comportamento. Fábio, é complicado, porque em feriados mais prolongados, nós temos um grande problema. O primeiro, o segundo, o terceiro dia são cruéis. O cara quer vir aqui, ele quer fazer sexo, cheirar, beber, fumar, fazer de tudo nesse mesmo período. É aí que começam os grandes problemas. É aí que começam os grandes problemas. Então, eu vejo que a educação, né, que vai se passando para essas pessoas, a informação... É que eu sempre digo, se você pega a estrada, você pega que você sabe que você tem que andar 80. Agora, ninguém te impede de você andar 120, não é? Se quiser, exatamente. É problema seu. Então, você vai pagar por isso. É da mesma forma que a lei tem que ser... Tem que ser... Cumprida. Cumprida. Dessa forma também. E isso vai, sabe, com o tempo, ela vai realmente se propagando. Eu até pedi, uma das formas que eu acho de conscientização seria colocar na entrada da cidade aquele outdoor, na hora que você passa debaixo do viaduto, você dá de cara com aquele outdoor. Ali, eu acho que seria fundamental um tipo de informação. Eu espero que no próximo ano, agora, no final desse ano aqui, 2023, no próximo carnaval, a gente já tenha mais orientações a respeito desse assunto. Porque a pessoa entra, opa, peraí, opa, peraí. E esse tipo de informação não foi passada. Porque só sair no boletim oficial do município, ninguém leu. Mas eu vou te ajudar, tá? Carnaval agora, eu e minha equipe, nós temos folhetinhos. vamos estar entregando a praia, na praia, sacolinhas biodegradáveis para o pessoal. Muito bom. Um folhetinho falando de algumas legislações, não só da praia, como também da lei da perturbação do sossego. É, porque você também não pode levar caixa de sol na praia. Não pode, exatamente. Porque é difícil, né, meu? Exatamente. Hoje eu fico analisando há 15 anos, há 16 anos, quando eu vim para cá, você tem um outro tipo de atitude dentro das praias. Hoje, você olha para o lado, é funk, é forte, é uma poluição, é uma poluição. E sabe quem são prejudicados? Os quiosqueiros. Exatamente. Porque a partir do momento que você não tem, o cara está com o somzinho dele no quiosque, legal, as pessoas se aproximam mais. É isso que eu acho que os quiosqueiros começaram a entender, porque ninguém é contra o quiosque. Muito pelo contrário, tem que ter, eu acho, saudável, né? Agora, isso também precisa entender que existem limites, todo mundo tem os limites. Eu acho que o seu direito termina quando começa o meu, então tudo isso aí tem que se colocar numa balança e deixar ele equilibrado. Não adianta eu estar aqui, outra aqui embaixo. Fica difícil. Não pode, não pode. Então eu acho que o direito diz isso, então é o equilíbrio de estando bom para você, estando bom para mim, é o que tem que ser. Não foi à toa que essa lei você presenciou na Câmara, só passou depois que a gente escutou consegue, escutou o comerciante, escutou os músicos, está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Podemos aprovar a lei, está todo mundo certo? Alguém está se sentindo prejudicado? Quando tivemos o veredito de 100% de todas as pessoas ali envolvidas, né? Foi que a gente aprovou na Câmara, na época até o Rafa, que é meu eterno presidente, que está nos assistindo, que levou isso aí para nós vereadores, trouxe todos os comerciantes, trouxe o Conceg, trouxe os músicos para fazer isso aí, chegar na legislação, todos de acordo, não está atrapalhando. Foi como você falou, acho que até melhorou, no próprio Hora da Praia, até melhorou, porque é lógico que é difícil, foi o que você falou, nós não temos braço para fiscalizar, mas é que hoje é através mais de denúncia, a postura não consegue ficar monitorando 24 horas, a hora da praia, casa, isso aqui é por denúncia. Então o próprio que eu quero, chegar um cidadão lá com uma puta caixa de som, com o som atrapalhando tudo, exatamente, está trabalhando o trabalho dele, entendeu? Está vindo aqui, está vendo a postura, vai lá. Eu acho que qualquer tipo de modificação que você faça, ela inicialmente, ela impacta, eu lembro quando foi obrigado a usar cinto de segurança, eu falei, pô, mas eu tenho que usar cinto, preciso pegar o cinto aqui, colocar de lado, porque era só da barriga, antigamente que você tinha, pô, e é um ato que vai te proteger, aos poucos as coisas vão se acostumando, elas se tornam um hábito, eu acho que a lei de perturbação do sossego vem para isso, vem para beneficiar todos, não tenho dúvida que ninguém quer, o município não tem interesse em ficar multando o próprio comércio local, agora ele também precisa entender que ele precisa ajudar também, qual que é o interesse do município ir lá e multar uma pessoa, eu acho que não tem esse interesse, não tem esse tipo de picuinha, que não é desnecessário, lógico, o município precisa comerciar, todo mundo precisa, exatamente, exatamente, eu acho que o que a gente falou, a gente bateu até com as opiniões, nossos problemas estão maiores nas casas de veraneio, que acho que já chegou as multinhas da virada do ano, carnaval, o pessoal vai começar a dar uma maneirada, e nós esperamos que realmente faça isso, e agora nós também estamos com um jurídico na prefeitura excelente, que não vou pagar, não vai pagar, afinal, vai para protesto, etc, e coisa e tal. É porque a multa também indo para o proprietário do imóvel, fica diferente, porque antes ele estava se sentindo muito confortável, sabe, ah, o cara que está lá, não sou eu que vai ser multado. É, não, agora vai para o imóvel, vai direto para o IPTUzinho do carro. E são R$ 2.900, a multa não é... Pô, reincidência, vai dobrando e assim por diante. São R$ 5.800, R$ 6.000, a coisa já começa a ficar diferente, então, eu acho que também aí vai haver a qualificação para quem ele vai alugar. Porque eu acho assim, todo mundo tem o direito de... Eu, particularmente, não faço locação, né, temporada, justamente por causa disso. Foi uma linha que eu quis, e eu acho que o caminho é esse, na minha opinião, né, porque eu vou lutar contra aquilo que eu mesmo proponho, fica difícil, tá. Então, eu acho que a qualificação dos proprietários, ela vai ter que ser cada vez maior, né, porque ele tomar uma multa de R$ 3.000 hoje, a reincidência vai para R$ 6.000, o que vai acontecer? O lucro dele, vai para o espaço, né, então, ele tem que formar a carteira de bons clientes, né, porque o cliente de locação temporada, você conquista em dois, três anos, você já vai formando a sua carteira de clientes com pessoas, né, eu acho que aí você começa a qualificar o turismo, né, não é tirando o direito de ir e ver as pessoas. Ah, tem uns vagabundo aí, que não venha não, né, você vê, o último, o final do ano, aí que o cara trouxe aí o motoqueiro, aí trouxe o motoqueiro. então, eu comentei, tem um marquê que fala isso aqui, o Flávio falou isso aí, que teve um influenciador de tal, motociclista, o motoqueiro, porque motociclista não faz baderna, a gente é o motoqueiro, que falou que ia vir para Peruíbe, desceu uma legião de motos aí, que deu trabalho para caramba para a gente. Deu, deu, o incômodo foi muito grande. Foi, foi demais. Muito, muito, muito grande. É que nem assim, as motos, aqui em 700, eu peguei, mas quase 800 autuações pelas câmeras, né, então, multa de trânsito, ainda 800, ganharam um presentinho de Natal, aí que vai chegar agora no carnaval para eles, pelo COBE lá, pela nossa, é, operação, pela, por câmeras, né, nós conseguimos aí essas autuações. Agora, da perturbação do sossego, nós precisamos de corpo humano para isso, né, e tem tudo isso, né, e dependendo, né, que nem é aquilo, é, já vi casos, tá, presenciei, inclusive, é, da pessoa chegar à postura, meu, o som tá tão alto, que o cara não escuta você bater, não, não, entendeu, não adianta, você vai lá ficar batendo, se esguelando, o cara vai autuar, fala, cara, você vai me desculpar, ou então, liga a sirene, alguma coisa, você vai me desculpar, isso quando, assim, você depende também da polícia militar, em casos que são mais pesados, né, você depende da polícia militar, aí tá isso aí, aí fala assim, pô, o capitão falou, Fábio, eu tive problema, que eu tive que dar, dar uma assistência, que não era nossa, e aconteceu, vai que nem que teve aquele episódio da Honda, lá, que invadiram essas coisas, né, todo pancadão, pra evitar, coisa, com uma viatura parada, pra não ter pancadão, enquanto os caras estão roubando lá, então, tudo isso. Isso é a falta de efetivo, né, inclusive a Socorro, ela subiu lá pra falar com o Derrite, né, ela entrou em contato comigo, pô, Roberto, você tem alguma sugestão e tal? Eu falei, tenho três básicas, né, que é, atividade delegada, que eu vou falar com você agora, que é muito interessante, o aumento de efetivo da polícia militar local, e o aumento de efetivo na Operação Verão, eu sugeri de 150 pra 270 policiais, porque... Que ainda é pouco, se a gente for pensar, a tendência é de aumento... Porque você coloca 500 mil pessoas, divide por 270, e não dá uns... Hoje está 150, 150. 150. É, você pega aí, 150, 170, mais o continente que nós temos aqui, vai que seja 200, divide por meio milhão, e não dá uns 200 trabalhando 24 horas. não, exatamente. Entendeu? Exatamente. Você não consegue virar. Você não consegue virar, você divide isso por 4. É, exatamente. Você divide por 4, porque senão você não vai conseguir. É por isso que eu estou falando em 270, 300, para a gente ter uma melhora significativa. Só que o que nós escutamos lá do governo do estado, foi o seguinte, pô, nós temos um clarão aí de 16 mil policiais. eu escuto isso há 20 anos, tá? Aí eu pergunto, eu se eu tiver a oportunidade de conversar com o The Heat, ou com o Tarcísio, eu vou realmente perguntar para eles. o que foi... Não faz muita diferença, mas só por vocês terem assim, quinta-feira nós vamos estar recebendo o pai e filho telhado aí. Tá. O capitão e o coronel telhado vai estar participando, a gente vai ter um podcast especial, eu já fiz convite para todo mundo aí. Legal, legal. Então vai estar os dois aqui na quinta-feira, vai ser um horário meio diferenciado, mas vai ficar depois nas redes sociais aí, que a gente vai interesse assistir. Vai estar os dois aí, que também é ligado à rota bandidagem. Agora, o que a Polícia Militar fez até hoje para realmente ser atrativo, você ser um policial? Praticamente nada. Você tem 16 mil, tá? Você forma 3 mil no ano. Você fica com 13 mil defasagens, tá? E as baixas que tem durante esse período? Isso nunca vai ser reposto. Se a polícia não criar hoje alguma coisa atrativa para trazer realmente as pessoas para ser policial militar, nós vamos estar com essa defasagem eternamente. Você falou de números de 20 anos, né? Eu vou entrar um pouquinho na minha estrutura aqui, vamos dizer assim. 20 anos de um governo, um único governo, no governo do estado de São Paulo. Hoje nós mudamos essa cara. Então, eu acho que se a gente der um fôlego aí, eu acho que o Tarcísio vai fazer um bom trabalho. É um cara que vem, é militar, um cara que veste, já vestiu uma farna, então sabe como funciona. Eu acho que tem que valorizar o policial. Não, porque se não tiver valorização, você precisa tornar a polícia militar atrativo. Em questões de você, sei lá, aposentadoria, hoje você trabalha muito mais, o policial não aguenta. Não aguenta, porque é pressão todo dia. O policial militar é assim, ou a polícia civil também. Você não sai de casa e achando que você vai ter um dia normal e vai ter notícias boas. É o submundo mesmo. Você lida com o submundo. E lidar com o submundo é extremamente complicado. Só voltando, atividade delegada. É uma forma que eu vejo hoje de você suprir essa carência de efetivo. não tem outro. Se não tem policial para mandar aqui, o que trata atividade delegada? Me perdoe. O policial militar que está de folga ou está de férias, ele pode trabalhar nesses dias dentro da atividade delegada. Só que ele trabalha para o município e não para o estado. Essa é a diferença. Quem paga as atividades do policial é o município. Então, o ano passado, nós chegamos a fazer o convênio, aí houve algumas divergências, voltaram. Se eu não me engano, deve estar na Secretaria de Segurança Pública, até preciso perguntar para o Silvio. Preciso dar uma cobrada no Coronel Lira, viu que ele veio aqui, sentou nessa cadeira, comentamos do... Mas o Coronel Lira já não está mais. É, então. Não, não está aqui. No 29, ele parou, né? Não, não, ele está na Praia Grande. Sim. Então, mas o nosso comandante aqui é o Seconelo. É, mudou. Mas, assim, ele tinha acesso lá, ia dar uma olhada para a gente. Então, ele foi, ele foi, ele foi, porque na realidade quem fez o convênio para nós aqui foi o Major Washington e o De Jesus, né? Porque eles vieram, não conseguem, falaram, não, Roberto, nós vamos fazer, nós vamos fazer, porque nós temos a lei aprovada, né? Para fazer, se você não tem a lei, você não pode fazer o convênio, né? Do município. E agora, eu acredito que vai ser bem interessante, mesmo que a gente tenha uma, duas viaturas, são uma, duas viaturas a mais na rua. E eu não vejo outra alternativa hoje de você suprir essa carência de 16 mil a não ser com atividade delegada. Você vai arrumar uma policial aonde, mesmo? Não tem como, não tem como. Agora, eu espero que o Henrique venha aí como secretário de Segurança Pública e dê um up aí, dê uma valorização para o pessoal, né? O Tarcísio também, que venha com um novo espírito, né? De mudanças aí, principalmente na segurança pública, porque é a base de tudo, né? Se você não tem segurança pública, você não tem nada. Eu, pelo menos, vejo assim, tá? Fábio. Não, concordo, concordo plenamente. Voltando, consegue, vamos lá. Se o pessoal quiser participar, como que faz, quais são os dias, lugar das reuniões do Consegue, explana melhor para quem não está nos assistindo, ou se não puder, tem algum canal virtual, algum contato, vai entrar em contato com o Consegue, que você, é Conselho de Segurança que virou já quase uma audiência pública toda primeira quinta-feira, porque foi aquilo que você falou, nós não estamos falando só de segurança pública, eu chamo o secretário de todas as áreas, né? Para tirar as dúvidas, isso aqui, você está trabalhando mais que a prefeitura. Não é bem dúvidas que eles tiram, né? Eles tiram o couro mesmo. Tiram o couro. Bom, lá para realmente, mas as pessoas sempre educadamente, né? Tem um ou outro que às vezes exagera, que é uma coisa normal, porque quem vai e não consegue, ele quer falar. Não, com certeza. E as pessoas têm que escutar, ele está lá para isso. que nem eu falei, nossas reuniões são todas as primeiras quintas-feiras de cada mês. A divulgação é feita dentro dos grupos, no nosso também, na nossa página do Consegue. As nossas reuniões é lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos, Avenida Taliba Leonel, 777. A gente marca às 18h30, geralmente começa às 19h, né? Para dar um fôlego para o pessoal e vai até 9h. que nem hoje, eu não sou mais presidente do Consegue. Ah, se não é mais hoje, não era para ser. Não, não. É porque o nosso mandato terminou agora em fevereiro. Ah, tá. Então nós estamos em um período eletivo. Vai ser eleger? Não pode? Não quer? Não, eu já entrei. Já entrou com a chapa? A mesma chapa do ano passado. Agora vamos ver se vai ter uma outra chapa que queira concorrer. O time que está ganhando pode mexer. Então, agora em março tem até a próxima reunião para você entrar com a chapa. Entendi. Se não tiver outra chapa concorrente, obviamente já é... Já mantém a mesma chapa. Já mantém a mesma. E como é isso? Mas acho que só você gosta de ficar sentindo macaco. Mas sabe o que é legal? Quando você consegue alguma coisa para gerar população, eu vi muitas pessoas hoje, pô, Roberto, mas às vezes não está funcionando a lei, eu falo, ela vai. Toda lei, ela precisa de um acerto, ela precisa de um ajuste, principalmente de pessoal, para que comece. Agora, tem que começar. Então, o Medina hoje está fazendo um trabalho muito interessante, o Dutra, que eu sempre falo, o Cosme, a parte de trânsito. Agora, tem as deficiências, mas isso é difícil. Corrigir de uma hora para a outra eu acho bem difícil, mas precisa dar o putapé inicial. Se eu não me engano, agora vai ter concurso para fiscais aí, pelo menos mais uns dois fiscais ou três, seria interessante. Que ainda é pouco. Que ainda é pouco. Mas é que nem eu falo, atividade legada, mesmo que você tenha uma viatura, é mais uma. Exatamente, importante é ter um putapé inicial. E agora nós estamos aí que eu falei no período eletivo, que a próxima gestão é 2023 a 2025. E vamos ver aí se vai entrar outra chapa, se não vai. Não vai nada, vai ficar. Agora está nas mãos aí do capitão e do delegado, do Dr. Marcos Roberto e do Capitão Flávio. já deixar você arrepiado. Lógico que você já está sabendo. Já. Todo mundo está sabendo. E ainda já, o Sdouga é o maior carnaval do litoral de São Paulo. 64 anos de Peruíbe, 17 a 21 de fevereiro. Então vou, nossa programação começa desde sexta-feira, viu, Roberto? Já começa aí os grupos de WhatsApp aí do Consegue. Então dia 17 de fevereiro já com carnaval, carna-atitude e o baile de carnaval. E depois já lá na praia nós vamos ter no dia 17 na sexta-feira Tarcísio do Acordeon e Gustavo Mioto. Se você quer concorrer aí, vou sortear na quinta-feira na live do Telhada cinco pares de ingresso para todos os dias, tá, na pista. dos shows aí. Quem quiser concorrer, compartilha a live de hoje, compartilha aí nas nossas redes sociais, inscreva no YouTube, né, todos os inscritos, todo mundo que compartilhou aí nossa live, nossa página, quem é nosso ouvinte, telespectador aí, vai estar concorrendo aí a cinco pares de ingressos aí para todos os dias dos shows. Então dia 17, passei a programação, dia 18 de fevereiro, que é aniversário da nossa cidade, 64 anos de Peruíbe, é uma jovem senhora para a Peruíbe. Mas foi muito bem planejada. Não, a cidade é bem feita. É um planejamento muito legal. A cidade horizontal, o pessoal fala, então eu acho também interessante. as nossas belezas naturais. As quatro vias expressas levam sempre ao mesmo lugar. Não tem como se perder. Não tem, não tem. Não tem como se perder em Peruíbe. Apesar que eu me perdia, porque dependendo de eu entrar no local, eu não conseguia saber onde era o mar. Juro por Deus. Juro. Aí depois, a minha esposa fala, depois que você fala aí, se você puder me lembrar, com relação a uma... Eu acho que é uma falha muito grande aqui, é com falta de sinalização. Ah, não sinalização. Vamos xingar o Tico daqui a pouco. A gente termina com esse assunto aí. Dia 18 de fevereiro, então, na cidade, na aniversidade de Peruíbe, o Carna Rock, o famoso bloco das virgens. Nossa, esse daí vai... Você vai estar lá, Roberto? Vou. Ou da Lisca? Pode me aguardar lá. O presidente não consegue, vai de da Lisca. O Douglas vai de Batiguel. Nossa. A famosa marxinha de Carnaval, e o baile do Carnaval no Guaraú, no dia 18, e o show vai ser com Israel e Rodolfo, Ícora e Gilmar, também lá na nossa... Nosso novo parque turístico, e por sinal, está ficando muito bonito, iluminado. Espero que continue sendo visitado só por cidadãos de bem, que é o que está acontecendo. Você passa lá a noite hoje, famílias, andando em bicicleta, conversando, caminhando. Então, parabéns ao governo Luiz Maurício pelo projeto do nosso novo parque turístico, que é onde vai ser a nossa arena de eventos, já estreando a nossa arena de eventos, que vai ser sempre ali agora nossos shows. Parabéns. No dia 19, no domingo, o Carnarroque, bloco da estação, grande, tradicional bloco da estação lá, mandar um abraço para o Valuce, passei lá na frente hoje, está os abadá sendo vendido, bloco Revoada, bloco das crianças, que vai ser lá na São João, mandar um abraço para o Paulo, que é o incentivador aí do bloco das crianças, meu xará, Fabinho, um abraço para vocês. Bloco Barão e Cabeção, também, tudo isso aí. bloco do Balde, bloco Aie e Tatins. Vários blocos aqui, que vai ter aqui, e vai ter show com Diego e Vitor Hugo, e Exalta Samba. É show para caramba, Filipe, ficou tanto tempo, você tem show que, de uma vez só, já há 10 artistas, né? Então, na segunda-feira, continua. Olha, só para avisar vocês, trabalhadores, tá? Eu, como contador, preciso dessa informação para vocês. Carnaval não é feriado. Se você faltar, vai ser descontado, tá? Só é carnaval, só é feriado. No Rio de Janeiro e em Salvador, tá? Se o patrão fizer vocês trabalharem, vocês vão ter que trabalhar. O pessoal fica bravo, mas... É verdade. Carnaval não é feriado. Dia 20, na segunda-feira, Boca me leva, meus irmãos, Fábio e Felipe, que vai ser lá no Oasis, lá entre o Kiosk e Brisa, mandar um abraço para o Andrezão, meu irmão, parceiro lá do Kiosk e Brisa, né? O Carnaep, né? Amigos do Digão, família brasileirinha, um abraço para todos vocês. Boca Unidos do Ruínas, a Baile de Carnaval, Marchinha de Carnaval, que vai ser aqui na Praça Monsenhor Lindo dos Passos, Boca do Samba Quadrado, Boca Unidos do Guaraú, e o Baile do Carnaval de novo lá no Guaraú. Isso na segunda-feira, no dia 20, Sorriso Maroto e Monobloco, os shows lá no nosso parque turístico, tá? Vendas de ingresso e o ingresso solidário, que é uma troca de um quilo de alimento, que já está se esgotando, viu, pessoal? Eu acho que até amanhã já acabou todos esses ingressos aí de pista, mas aqui você pode concorrer a dois pares aí, num total de 10, tá? Vamos lá, dia 20, terça-feira, encerrando, pessoal, tudo de ressaca, maioria vai estar lá no UPA tomando uma glicose, você acha que não? Quintal, Quintal do Duda, lá no quiosque da Praia Acessiva, do Maurício Neri, eu vou estar lá trabalhando, que o Maurício Neri me colocou para trabalhar nesse dia, lá para dar uma força para eles, tá? Summer Reg, matinê, marchinha de carnaval na praça, e baile de carnaval também lá na praça à noite. E encerra nossos shows com o show do Ferrugem. Vai estar todo mundo já bêbado daquele jeito, vai encerrando com o Ferrugem. E quem quiser ir acompanhar os ingressos, tá? Compartir nossa live, se inscreva, que a gente vai estar sorteando aí. O Marcão me passou aqui, só para finalizar o que eu tenho para falar, depois a gente encerra com as sinalizações que você falou. Os ingressos do circo aí, para a sessão de quarta-feira às 8h30, o Marcão me passou aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê? Olha lá. Olha, é... Os cinco, né? São dez ingressos, né? Os cinco pares de ingressos aqui, os ganhadores aí, já entram em contato aí com a nossa assessoria. Luiz Carlos, final do telefone 6883. Fátima Reis, final do telefone 5403. Geraldo Fontes, final do telefone 8767. Antônio Santorini, final do telefone 5412. E o Givaldo Prestes, final do 2316. Foi os ganhadores aí, cada um num par de ingressos aí, para ir no circo aí do Las Vegas. Circo Las Vegas está lá na rua João Abel. Esse espetáculo que ganhou o ingresso é para quarta-feira agora, às 8h30. Queria agradecer ao Círculo Las Vegas, está atendendo todas as crianças aí da CAP, da PPDP. Nós estamos... Vamos lá com uma galera lá também, lá que trouxe para nos atender lá, essa nossa molecada aí. O Círculo Las Vegas está com sessões às 18h20 e 30h, todos os dias, e sábados e domingos e feriado, 16h, 18h20 e 30h. Está lá na João Abel, ali na famosa saída da cidade. Então, o Círculo Las Vegas, obrigado mais uma vez, e sejam bem-vindos mais uma vez na nossa cidade. Roberto, para a gente encerrar, só para você que ia falar desse tema aí, sinalizações, o que você acha que está faltando em Peruíbe? O que você acha que tem que melhorar? Xingou o Tico bastante, o Tico está pintando rua aí para embelezar a nossa cidade, não só embelezar, acho que é para dar segurança, porque sinalização é segurança. É fundamental. Então, também aquilo, falta material, falta... porque tudo aqui na prefeitura, a pessoa tem que saber, tem dinheiro, tem dinheiro, mas tem dinheiro para pastas. Eu não posso pegar o dinheiro da saúde, da educação, que você tem que colocar X%, que é o que acaba com todo o orçamento do município, que é investir em saúde e educação, e fica aquelas outras pastas menores, é pouco o dinheiro que vem. Então, você tem que fazer milagre. O próprio mesmo, a Secretaria nossa de Trânsito, tem que fazer milagre com o pouco que tem. E trabalhar através de parcerias, para conseguir fazer um trabalho melhor. Mas diga para a gente, quais essas sinalizações que você acha que está faltando aqui, além de alguns semáforos? Semáforos é bom não tê-los, só quando necessário mesmo, porque senão vira São Paulo, e fica complicado. Agora, tem tudo para dar certo, o carnaval, tem uma gama de oportunidades, tem para todo mundo. Como diz o padre Marcos, oremos. Tem para todo mundo, eu acho que os blocos também são muito interessantes, é um negócio legal. Sabendo usar, realmente, eu acho que as pessoas vão se divertir. E a gente torce para que tudo dê certo. Vai dar. Não é que você tenha a lei de perturbação, se eu sei que você quer que tenha para ser multado. Não, não é esse o objetivo, não. Então, a gente espera que todo mundo se divirta aí, com tranquilidade, e que a gente possa passar esse carnaval aí de uma forma tranquila e sossegada. Com relação à sinalização, eu digo assim, uma cidade turística, ela precisa ser bem sinalizada. Isso eu acho que é ponto fundamental. Eu sempre, inclusive até conversei com o Doutro, ele falou, pô, nós vamos ter uma fábrica de placas e tal. Eu falei, puta, legal. Porque as ruas, na realidade, você tem, apesar de quando também os caras vão aos vândalos, vão lá e arrancam e tal, mas nas ruas paralelas à Padra Chieta, se você entrar ali, você não sabe qual que é. Não sabe. Então, eu acho que nós devíamos ter esse cuidado. O turista que vem para cá, ele não sabe, ele é o bairro Oasis, onde termina, começa o turístico, depois o imperador, não conhece. Não conhece absolutamente nada. Eu acho que seria interessante, eu até tinha um projeto, com relação a isso, que seria muito legal. Vamos supor, aqui começa, que nem na minha rua lá, que é a Rua das Camélias, né? A Rua das Camélias, você colocaria uma placa, identificando lá na praia, pelo menos na praia, com a identificação. Vamos supor, que eu tinha o trabalho da Coruja Buraqueira, tinha, não tenho. então, aquele bairro seria identificado como o da Coruja. Então, as placas ficariam muito bonitas, as placas grandes, não é pequenas, que você ia identificando, a Rua das Camélias, até a Rua do Girassol, que pertence ao parque turístico. E isso em toda a orla da praia, né? Vindo, desde lá, do chamado Ruínas, sabe? Eu acho que ficaria muito legal. Eu acho que precisa de um colorido, mais a cidade, precisa de uma coisa assim, mais bonita. Eu até vou levar esse projeto, eu não sei para quem que eu possa levar, e a prefeitura não gastaria, na realidade, um centavo, porque tudo isso... Isso é um privado, né? Você faz parcerias. Exatamente. Eu seria uma delas, que não tenho dúvida nenhuma, que gostaria de permanecer durante, vamos supor, um período aí de um ano, fazendo a divulgação, obviamente, do meu comércio embaixo. Então, você teria sinalização grande, tá? Identificando o bairro. Então, a pessoa vai passando, ela vai se acostumando, por rua tal até rua tal, é o turístico, da rua, do José Ferreira da Rocha, até a Cantilho, é representado por outro peixe, por outro animal, qualquer coisa assim, seria o Jardim Imperador, e assim sucessivamente. Eu acho que seria bem interessante, na Padre Anchieta, também colocaria placas, porque uma placa só, você pode usar para duas sinalizações, né? Um poste só você usa. Para quem vem, vamos supor, aqui, você sabe que o próximo bairro é o parque turístico. para quem está saindo da cidade, ele vai saber que o próximo é o Oasis. Agora, é um trabalho que precisa da iniciativa privada também, tá? Que seria bem, bem interessante. É que eu viro assim, tem comerciantes como você, como eu tenho vários clientes, é, que gosta de ajudar, mas também tem aqueles do contra, que falam, não, isso é a prefeitura que tem que pagar, eu já pago meus impostos. Não, sim, cada um tem uma posição. Sempre tem os do contra. Agora, se você não quer, você não faça, não faça a propaganda, você não é obrigado. Não joga água. Não joga água, eu acho que ficaria realmente muito bonito, muito, muito, eu acredito que ainda, eu até tive vontade de fazer uma vez, por iniciativa própria, eu não sei qual que seria a posição da prefeitura, mas eu até preciso conversar, de fazer uma como modelo, para ver qual que é o respaldo, fazer uma coisa bonita. Se você for ver, também destrói, tem que tomar cuidado muito com vandos. Pichação. pichação, teve uma empresa privada, que colocou aqueles tótens de madeira, não sei se você viu na praia, hoje a gente não tem um ou outro, entendeu, que era para colocar propaganda, elas vêm, instalou os tótens com lixeiras, lixeiras recicláveis, e no tótem, ela falou, eu vou instalar isso aqui, vou colocar propaganda aqui, não durou sei lá quanto lá, porque eles destruíram, os vandos destruíram isso aí, então tem que tomar tudo isso aí, temos braço para fiscalizar, temos policiamento, tem que ter punição, e ter punição. Mas eu acho que essa sinalização que eu estou falando para você, seria um negócio bem interessante, porque ficaria bonito, você tem que fazer um negócio bonito, porque as pessoas, elas vão utilizar, da melhor forma possível isso, e é um absurdo, você fazer um vandalismo em cima disso. Já deixo meu gabinete aberto, não só o meu, mas tem todos os vereadores, levar isso de forma de indicação para o prefeito, sentar com o prefeito, se tiver esse projetinho aí, vamos... Porque não vai ter custo, não existe custo, nenhum, porque aí o comerciante é que vai bancar toda a estrutura, vai fazer tudo, e vai usar a placa como... A gente também tem muita burocracia com relação à legislação, não sei se eu vou falar besteira, mas às vezes alguém vai sentir, ah, porque o Roberto colocou a imobiliária dele, e a outra imobiliária não conseguiu espaço, ah, talvez consiga, se todo mundo conseguir, beleza, não sei se aí tem que ser por forma, vou falar besteira, de uma licitação, uma carta convite, alguma coisa, assim, fazendo esse edital, então também tem que tomar cuidado com a legislação, porque senão o prefeito aí toma uma representação, né? Você não pode beneficiar, né? Exatamente. Eu vou colocar a minha imobiliária, e o outro que dá esquina ali em cima não pode colocar, porque vai... Eu acho que... Tem que ter toda essa burocracia aí, mas eu creio que existe alguma forma de fazer isso aí. Eu acho que você abre uma carta, uma carta convite seria bem interessante. Roberto, gostaria de agradecer demais sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite, ó, era um programinha de uma hora, quase uma hora e meia, a gente vai falando aí, vai se estendendo, e vai embora. Agradeço de coração você ter aceito aí. Antes de você deixar o seu tchau, esse aqui é o nosso slogan, né? Que é o fechado com peruíbe, né? Legal. Espero que você use, é um presente do programa para você. Obrigado, obrigado. Então, agradeço de coração mesmo por você ter aceito o nosso convite. E fica aberto aqui o podcast, né? É humilde, mas se você quiser passar os recados do Consegue, manda para a minha assessoria aí, usar a reunião, a gente avisa, chama o pessoal, alguma matéria, divulgar, fazer alguma divulgação aí, tá? Fica à vontade. Se quiser fazer o podcast da do Consegue. Nós aguardamos vereadores também nas reuniões lá. Eu fui um ou outro, mas minha assessoria está sempre lá. Seria interessante lá. Não, vamos sim. Porque lá você vai realmente receber as informações do que a cidade precisa. É que a maioria das vezes tem que cuidar do Ribas. Cutucar é sempre bom. Aqui é sem papas na língua, eu falei para você. Não, mas eu vou insistir com o Ribas. Um dia eu consigo levar ele na reunião. Não é, Ribas? Um dia você vai. Roberto, obrigado de coração. Obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite. E fica não só aqui o podcast aberto para você, o gabinete, o que o senhor precisar ou consegue, e toda a população de Peruíbe aí, ficamos à disposição. Obrigado por ter vindo. Suas considerações finais, seus tchauzinhas aí. Vamos chamar a esposa lá que está fazendo só. Sim, não tenho dúvida. Não esquece do Rafinha. Do Rafinha. É, não esquece do Rafinha. Fiquei muito contente de ter vindo aqui. Realmente é uma satisfação a gente poder falar um pouco de segurança pública. Não com autoridade, mesmo porque eu consegue, ele é consultivo e não deliberativo. Nós não mandamos. A gente realmente vai atrás das consultas e das necessidades dos cidadãos. Aí um beijo para minha esposa, Maria Rita, que realmente sempre me acompanhou e sempre deu força. Realmente eu te amo muito. Você pode ter certeza disso. Aos filhos, a Sara, o Rafael, que é meu genro, que segura as pontas. Hoje é meu braço direito. Rafinha, que é meu neto. A Flávia, que é a esposa do meu filho Augusto. Então são famílias aí que é muito interessante, você ver essa formação dando tudo certo. Porque eu só não estou tomando mais cinco minutos, dois minutos, eu acho que o único ano ruim para a Peruíbe com questão da parte comercial e imobiliária foi em 2015, que nós tivemos um ano terrível. Um ano terrível. Agora, eu acho que depois, pulando esse ano, os anos anteriores, eu acho que quem está nesse ramo e que gosta de trabalhar, que trabalha direitinho, sempre teve, não tenho dúvida nenhuma, sucesso. Com certeza. Eu acho que a pandemia, também só fazendo um aparente aí, a pandemia cresceu o período. Nossa. Muita gente... Eu nunca vendi tanto imóvel na vida como o Lá Poder me migrou, né? Teve que se adaptar no home office. Sim. Viu que ele não precisava ter um escritório na Paulista para fazer. Eu posso morar aqui em Peruíbe, na praia, aqui, meus funcionários continuam na casa deles. Exato. E já era. A pessoa viu que dava para se adaptar, e cresceu. O Peruíbe cresceu demais. Eu vejo aí umas 10, 15 mil pessoas a mais na cidade. O nosso censo está dando 60 mil, vai bater uns 70, 70, alguma coisa que você pode contar. Eu também acho. É uma migração muito grande. Eu acho que nós estamos beirando uns 75 mil de habitantes fixos em Peruíbe, sem falar dos veranistas. Porque tem gente bastante. Você vê os finais de semana em Peruíbe, não é porque é temporada. Não, todo final de semana, você vê a cidade lotada. Está difícil para atravessar? Está, está, está. Está difícil entrar com o carro? Exatamente. Esse é um bom sinal. Está crescendo, está crescendo. Só espero que cresça limpo, que é o que a gente fala aí. Sim. Crescer com dignidade limpa, mas é aquilo que nós falamos. Dia 18 agora, sabadão, 64 anos, é uma jovem senhora, tem tudo para crescer, estamos no caminho certo, Peruíbe está engrenado. Parabenizar o governo Luiz Maurício, que foi reeleito e continuou mantendo o trabalho, a equipe toda aí. Parabéns, a nossa equipe, a Câmara de Vereadores, todo mundo aí, nossos parceiros aí. Agradeço mais uma vez, Roberto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Peruíbe, até a próxima. Não terça-feira, tudo indica que quinta-feira agora, nós vamos ter dia 16, um podcast extra com o Coronel e o Capitão Telhada, se tudo der certo. E fico convite também, dia 16, nós temos sessão solene dos amigos de Peruíbe. Manda um abraço, o meu homenageado desde já, meu amigo, meu irmão, Cristian Rodrigues, né, o cara que ficou muito tempo aí como chefe de posturas, o Cris, né, se você conhece o Cris, acho que no Senário do Conselho, quando ele estava no começo do governo, Luiz Maurício, ele era diretor de posturas, hoje ele foi para diretor da UPA, e agora ele nos abandonou e virou assessor parlamentar dos telhados aí, está em Brasília, e vai vir aí receber o nosso singelo homenagem, meu irmão, o Cris, dia 16 de fevereiro agora, às 19 horas, Câmara Municipal, amigos de Peruíbe, todo mundo convidado, inclusive você, Roberto, seja bem-vindo mais uma vez aí, e obrigado, tá, obrigado de coração, e tamo junto, até a próxima, se Deus quiser, tá, fechado com o Peruíbe, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.